Você não tinha visto essa moto? Não Poxa, já estão aí, filho Eu já vou treinar Resolver uns B.O. com ela Vou levar lá no Andinho Se derrota Não vou colocar o shape ela é minha É sério? É E se ele colocar Eu vou pagar 10 ou 12 mil, sei lá Faz um rolo aí Você paga pau, né, Vinícius? Aí, Thiago Não, aquela moto é feia agora, sai Bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo a lastro multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável Com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado Pega a visão, né, só Cava um zaca aqui Vai a sua, pai? Não, não, essa daí não Rapaziada, antes de Ganhar essa moto Do derrota Ou perder a moto Pro expandinho aí, pai XJ É legal? É top? Você curte? Top, XJ é todo XJ é da hora Então eu rodei nela ali Pra você ver Sentir, pai Fazer uma revisãozinha Tranquilo? Tranquilo Vamos dar uma volta E ver como é que tá Tipo assim Se o cara comprar Antes de comprar a moto Trazer aqui Pra você dar uma revisão Falar, pô, vale a pena ou não Pode trazer os caras Pode trazer A gente olha Que boa Quer dar uma volta, pai? Dá uma volta Eu senti que Da primeira pra segunda Engasga na neutra Você sabe ver isso aí? Vamos ver Dá uma voltinha lá Dá uma volta Pegar o capacete E aparentemente Tá bonita? Tá bonita, né? Rapaziada Eu descobri, mano Era 2017 XJ 2017 Escapamento original Tudo original por enquanto Parece que o cara tombou com ela, mano Manchou aqui, ó Aqui também, ó Filha da... Motor parada lá Derrota pegou na dívida O pedal de câmbio tá muito alto Esse aqui é o cara, rapaz Sabe o que eu senti? Deu um rolezinho Sou fã da Hornet Sou fã Mas a XJ de saída Puxar mais Ela é mais ágil na saída, tá ligado? Não sei se os caras roubam mais Essas motos pra fazer furto, tá ligado? Porque ela, mano Primeira, segunda, terceira Eu acho que ela é mais rápida Que ela, ó A bichona A bichona, rapaz A bichona Ó A bichona Tá engasgando a primeira Pra segunda ali Será que eu vou virar fã da XJ mesmo, mano? Sabe o que eu percebi, Andinho? Ela anda mais do que a Hornet Primeira, segunda e terceira Ela não é mais ágil, não? Ela não é mais ágil, não? O que você achou? Assim, na saída Dá uma puxadinha legal Dá uma puxadinha mais que a Hornet, eu acho Eu achei O que você achou? Vamos precisar de um pneu aí, logo, logo, né? Caralho, derrota Isso aqui já dá multa, será? Não, ainda não Não dá pra rodar ainda Quanto custa um pneu desse? Uns 600, 700 reais Porra, mano, parceria Não tem ninguém pra parceria, pai? Tem uns pneus aí, não? Pra nós? Pneus não tem, mas vou te fortalecendo umas peças aí Tem peça pra ela? Tem, tem O que você pode fazer por nós aí? Tem uns suportinhos de placa aí Porra Tem uns negocinho aí Vou colocar uns acessórios nela aí Sério mesmo? Sério Caralho, o que você acha? É só o cano esse barulho, é bonito? Vamos pôr um cano aí, né? Caralho, os caras querem me ferrar Minha moto nem é minha Os caras querem... Mas dá pra salvar as peças originais Se quiser voltar, né? Dá, dá pra salvar Então é isso aí, rapaziada Mas tá aprovada? Tá, tá aprovada Você viu a metragem dela? Não vi o KM dela E aí? Pode ser, ó 5293 5293 Será que é a XJ mais nova do YouTube aí? Ou você já viu mais nova? 5.000K é pouco 5.000K é pouco, né? Você sentiu a primeira pra segunda? Não tá travando no neutro? Então, esse pedal de câmbio tá muito alto Tá ruim o pedal de câmbio? Tá ruim, né? Tá ruim, tem que baixar De resto, freio, pá Esse freio tá bom Tá de boa Bastilha traseira tá novinha Aquela, minha reuniante, é ABS também, não Bastilha de antena tá boa também Não sei se aquela é ABS É ABS, sim, aquela moto ABS, já vem de fábrica, já pá Aqui é ABS, já vem destacando, né? Já, é ABS essa aí Então é isso aí, rapaziada Antes do treino, passei aqui pra um dia pra ver a moto Mano, moto é coelho, eu trago aqui Tem parceria pra botar uma cor nela também? Tem Caraca, mano Derrota, você vai perder esse projeto Que essa moto aqui Eu vou te levar no cara lá ainda a parceria, hein? Então vamos ver, mano Vamos ver no que dá isso aí, mano Eu achei lá Caralho, vou falar besteira aqui Mas tô começando a gostar da XJ É, tô mais ágil Mais ágil Mais ágil Vamos ver Vamos lá, mano Vamos sacar já Caralho, que que é isso aí, mano? O que você vai fazer pra nós? Vou treinar ali, quando voltar Vamos sacar essa frente aqui Você quer dar um rolê? Pra ela depenada? Vamos pôr a frente depenada aí Pra você ver como é que fica Pô, nossa, cara Que é tumulto lá, né? Ontem a polícia foi lá em casa Três horas da manhã Sorte que a rapaziada tá junto com nós, né? Tá treinando, fortaleci Mano, eu fortaleço a galera aí que treina, né? Quiser brotar, mano Sei que é PM Cola com nós Não é não, pai? Cola no Andinho também Pode colar Pode fazer uma troca de óleo aí na conta do Toguro? Pode fazer Pode fazer, rapaziada PM Civil é da quebrada do Toguro aí, mano Quer fortalecer Brota aí no Andinho Troca de óleo aí Tem que dar Como que é a carteirada deles lá, mano? É a Eles têm a Como que é o bagulho dos PM, mano? Funcional Funcional Deu funcional aqui, mano Provou que é sua Tá na conta do Toguro aí, mano Não é não, Andinho? Troca de óleo aí Ajeitar Fortaleça a PM Porque, mano, os caras chegaram ontem Falou Toguro, você precisa de qualquer coisa Casa Maromba aí Diga pra nós Andinho também, né, Andinho? Quem é do comércio Sempre precisa, né, mano? Rapaziada Cidadão A gente precisa da PM aí, mano Sempre Então, rapaziada Da PM aí É dar a quebrada Aqui é Danfer, mano? Aqui é Vila Silvia Eu vou deixar o endereço do Andinho aí Só brota, mano Brota, cola com a gente Fortalece aí Nós Que a gente sempre tá precisando E a gente é do bem Andinho é do bem E já vai deixar a motoca aí Pra nós dar um grau Tamo junto Fortalece Vou treinar do que, pai? De Fiat Toro Pô, vamos lá, Dom Rolizinho Vou fazer só um treino de ombro aí, mano Quanto tempo eu tô aqui rodando, mano? Aqui, vixe, já faz uns 40 minutos 40 minutos Não posso tomar pré-treino, não, mano O bagulho tá batendo de um jeito na alegria, pai Nós vamos treinar hoje Eu ia treinar de XJ, né Mas nós vamos treinar de Toro Vamos ver a Toro ali, ó A Toro vindo Tem segredo o carro, pai? Por isso que você tá vindo aí, Luque? Tem nada Só apertar o botãozinho aí do alarme Caralho, pai Vamos dar um rolê, mano Dar um rolêzinho aí Tá com nós Aperte o... Aqui, ó Abre aí pra nós Pra nós colar Mulherada da academia Não vai entender nada Caralho, moleque Tá de Toro mesmo? Caralho, esse cara é doidão mesmo, mano Isso mesmo? É isso aí Porra, eu antigamente Trabalho em transporte Já tem um tempo, mano É mesmo o bagulho da Fiorino antiga É isso aí Que ano que é o carro? 9 e 2 Ixi, já andei de Fiorino 8 sei lá quanto, mano Mesmo painelzinho Nossa, mano Ostentação, pai Nossa Tira até uma foto que eu posto no Insta, mano Vou fazer um treino em jejum aqui, galera Cadê meu roadfit? Seguinte, tamo aqui com o carro do Andinho Fiorino Qual a chance de nós lançarmos esse carro, fellas? Tá tipo assim Hoje eu tô levando as motos, né? A moto A Hornet A Pantera Negra Na Montana do Derrota A Derrota tem uma empresa de água Onde ele Tem duas Uma Montana e uma Courier Então, às vezes, quando eu quero Fico com cola de dia Ele vem de noite Ele não dirige muito Tirou cartas esses dias, né? Ele fica comigo Mais o carro do que com a empresa dele, né? Ele compra o Derrota Qual a função dele? Ele compra uma empresa falida Levanta, compra e vende O Derrota tem umas cinco empresinhas aí, né? Então, que nem ele falou Pô, se tá na moeda do Derrota Tá pão duro Ele tem empresas que, futuramente, Pode dar um dinheiro pra ele, né? Então, ele vive disso Compra e vende de negócios E, às vezes, eu fico a Montana dele Pra viajar Pra fazer evento Imagina se eu bato esse carro Tá sem seguro, né? E eu preciso levar minhas motos Preciso comprar um carro com quatro lugares Então, o que que eu tive a ideia? É, lançar um carrinho desse A Fiorinozinha Com a chance O que vocês acham? Pra levar a moto Porque a moto sempre precisa Quebrou, pá Pra levar a suplementação Pra, sei lá Pra fazer evento Carrinho pra ir daqui Ele não é um carro pra viajar É um carro pra resolver B.O. Resolver B.O. nosso E tá no canal O que que vocês acham, Felas? Cinco a sete mil um carro desse É bem melhor do que eu bater a Montana do Derrota E dar preju O que que vocês acham? Deixa nos comentários aí Comprar um carrinho desse Pega a visão desse aqui Como é que tá? Mano, pra levar a Hornet Cabe de boa, mano Olha aqui Vou abrir aqui dentro Olha aqui Ô Olha aqui como tá E ela lembra uma Fiorino Que eu trabalhava Ano 92, galera Eu já cheguei a trabalhar de Fiorino também No transporte, né, mano Isso aqui lembra muito O painel da Fiorino Esse carro é uma Fiorino Só que ele é É tipo uma saverinha O que 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 vocês acham, galera? Só pra levar a Hornet Pra baixo e pra cima Pra levar a suplementação Pra colar nos eventos Pra desivar ela O que que vocês acham? Deixem aí nos comentários aí O que que o Andinho fez na moto, pai? Olha a cara da quebrada Curti assim, cara? Curti, né? É, eu confio Os caras sem painel, mano Vamos dar um rolizinho Pra ver se fica legal Quanto derrota Deve ficar puto, né, cara? E tu guruzou a minha moto Fica legal, hein, pai? Fica bacana, né? Olha aí, rapaziada, ó Obviamente, rapaziada Que só foi pra gravar Esse videozinho aqui, né? Pra gente levar em quadro Tá totalmente legal Só que eu sempre vejo Molecada passando aqui Na quebrada Com esse tipo de moto Sabe, mano? É totalmente regular Não sei se os caras Que chamam de Bod, né? Bodão E os caras acabam Furtando essas motos aqui E fica dando rolê Na quebrada Desse jeito, né? Então Só foi meramente Pra gravar um videozão Como é que ela ficaria Sem o painel Já vamos botar o painel Nela Não desregulou nada Só tiramos o painel Obviamente que a gente Não vai deixá-la assim Só foi meramente Pra dar um videozinho Pra vocês aí Da XJ Curtir, hein? Curtir o XJ Três horas da manhã Estamos estudando aí, ó Estou editando o vídeo Estudando não, né? Esse cara Tá fazendo o que, Beto? Cadê seu canal? O que é que vem? Tem, não tem Photoshop aqui Só baixar Mas você dá conta Eu tenho conta Photoshop Paga Então é isso, rapaziada Estamos estudando aí Isso aqui é o editor do Lucas Lira Eu particularmente Não gosto de editar meus vídeos Eu me medito Mas nunca coloquei Meme E Você acha que vai mudar Uma coisa Colocar em meme? É uma vergonha, mano O cara que em 4 minutos de vídeo Colocou mais meme O Lucas Lira é rico Eu não sou rico Ele colocou mais linha de áudio Do que você Em todos os vídeos Deixa nos comentários aí, galera Se vocês gostam de meme Dentro do vídeo De daily vlog, velho Eu particularmente Não gosto Mas se vocês gostarem Eu vou procurar editor Mas meu vídeo Meu canal é raiz, velho Desde o início Até o fim Eu que faço as paradas É Faz um teste, legal Continua só o canal raiz Vai ter que pagar, porra Faz um conteúdo diferente Vai ter que pagar Você vai pagar? Acha o editor pra mais aí 4 vídeos eu pago Manda um e-mail pra alguém aí Você que é editor Marketing Arroba Shipping Nesplicável Você que é editor Fala do gráfico O cara que manja de logo De logo A gente vai fazer um concurso, né? Ia ser bom Então manda seu contato Seu portfólio Por marketing Arroba Shipping Nesplicável Principalmente se sabe usar After Effects Se você souber Você ganha meu respeito Então tamo junto Manda pra nós aí Qual a chance do Beto Virar um streamer, velho? Qual a chance, velho? Ah, não pisca? Tamo junto Tchau